Fala pessoal, mais um vídeo aqui para vocês, eu sou o PG aqui do canal Espaço Pesca, da loja Espaço Pesca, feita de pescador para pescador. Nós gravamos a introdução para vocês, mas eu olhei aí e a gente viu que realmente teve problema na bateria e não chegou a gravar direito, gravou um pedaço e não gravou o resto, mas basicamente estamos finalizando a pescaria aqui e como eu tinha programado e falado para vocês no começo do vídeo, peixe pequeno, água mais gelada e a gente ia ter a tendência de pegar peixes menores, muito carapau e alguns roubados, pegamos alguns roubados, pegamos alguns carapaus, material que eu utilizei nessa pescaria pessoal, material equilibradíssimo, eu usei aqui ó, Mr. Figute, essa aqui é 6.4 cm, 4.8 cm, alguma coisa assim, vai passar toda a característica dela aqui embaixo, isquinha de madeira da Dojo, muito boa, usei aqui ó, Fluor Carbon, esse aqui é o Conan 035 da Dyson, usei multifilamento aqui ó, esse aqui é o Midori 017, varinha Angler da Lizard Fishing, 5.8 pés, essa aqui é 8 libras pessoal, e usei a Shotokan, carretilha ótima para você fazer Fidesse. E nós pegamos aí os peixinhos, espero que vocês gostam, dá uma olhada no vídeo, a gente não pescou o tempo todo porque tá cheio, 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 cheio de porva, aquele busquitinho bem pequenininho, tô aqui me coçando e falando com vocês, se vocês olharem, tô todo duplicado, mas deu pra pescar, deu pra fazer, pelo menos a gente teve sol no começo da pescaria, teve muito vento, teve que parar a pescaria até dar uma melhorada, mas consegui pegar uns peixes pra vocês e mostrar que a isquinha é muito boa pessoal, gostosa de pescar, material equilibrado, pescaria é útil de sorte. Segue a pescaria aí, espero que vocês gostem da pescaria, e aí nos vemos aí no final do vídeo pra dar o veredito pra vocês, valeu? Segue a pescaria aí, espero que vocês gostem. Essa isquinha pessoal, não é só interessante pra você pescar tucunaré não, ela não é só interessante pra você pescar robalo não, tá? É uma isquinha muito boa pra você pescar também tucunaré, porque como vocês estão vendo, ela zara muito bem também, então ela zara muito bem, você estica muito bem com ela, Ela é bem assim, bem completinha, dá pra você fazer bastante coisa, dá pra você zarar, dá pra você esticar, ó, eu tô esticando, ó, descendo ela, agora se eu quiser zarar, ó, ó, ela zara muito bem também. É bem completinha essa isquinha aqui, tá muito raso, né? Mas pode ser que a gente ache um peixinho, vamos ver. Quando ela espalha bastante água, ela acaba chamando a atenção, né? E isso é fundamental quando o peixe não tá muito ativo. Olha como tá raso, pessoal, tá vendo? Ó, a maré tá doida, doida, doida. Não era pra tá tão raso assim, né? Ó, dá pra ver os flamingos de água salgada. Bonito esse pássaro, né? Lembrando que é uma isca feita de madeira, hein, pessoal? Então, essa isca, ela é totalmente artesanal e não tem ratlin. Ela é uma isca que não tem ratlin. Ela é uma isca feita de madeira, só tem ratlin. Olha, pegou. Carapau. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Que nininho! Carapauzinho. Pronto Ó, um baiacu atrás Ó, pegou Pronto, agora a Ana morre do coração É o baiacu Olha o tamanho do baiacu O tamanho da isca Agora ele vai ficar gordinho Vem aqui, baiacu Vem aqui, vai Vai Ai meu Deus do céu Eu só vi um negocinho preto, uma lombriguinha preta seguindo a isca e ele pegou Ó, 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 ali é peixe bom Bom pra caceta Não, não vou chegar perto, não vou tentar arremessar daqui Vamos ver Pra esse peixe aí Ó, 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 ó Tá cheio de camarão ali Vou tentar jogar lá Vem lá Ó, pegou Pegou um Carapau Carapau Esse é carapau Mas teve um lá que era grande Vamos ver se a gente pega mais Olha lá Olha lá também Olha lá dentro, ó Mais um rebojo lá dentro Esse é carapau Vamos soltar ali rapidinho Tenta jogar lá Porque tem rubalo ali Rubalo bom Olha lá, ó Ali é carapau Vamos lá É que essa época é época de carapau mesmo, né? Aqui tá cheio de peixe, o problema é que a maioria é carapau Essa época é muito forte de carapau essa época Vou tentar trabalhar um pouco mais como se fosse por um flecha Porque aquele rebojo primeiro que eu vi era rebojo de peixe grande Aquele primeiro, quando a gente olhou E aí E aí Ó, ó, vai ter mais da isca, ó, ó, pegou, carapau, esse é grande, hein, tô achando que é um caidumão de carapau que tem aí. Tem um robalo grande aí? Tem, mas tem que achar ele. Ó, 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 esse é robalo. Esse era robalo, não era carapau, esse era robalo. Ele não pegou a isca. Ah, esses pobres vêm até comendo minha orelha. Ele subiu na isca, não sei se chegou a aparecer no vídeo, porque como a água tá bem marrom, eu acho que não deu pra você ver, mas eu vejo por causa do óculos, né. Esse óculos polarizado da Lizard é muito bom. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Deve ser um pevo, bonitinho, aí ó, garoto, essa isquinha é boa, viu pessoal, é muito boa, nada direitinho, é que a gente pegou um dia que eu já sabia que ia ser ruim, né, agora pelo menos parou de ventar, né, deixa eu soltar ele aqui, liberar ele, mostrar pra vocês, aí ó, roubalinha, dá um oi pro galera, vou soltar aí, vai, vai nada, vai, ó, os menores ficam aqui no meio, os maiores vão lá pro porto, e os maiores ainda vão para o mar, tá lotado, lotado, lotado de carapau, pescaria de carapau hoje, pescaria de carapau hoje, tá cheio, 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 é a época mesmo, né, é a época deles, agosto, setembro, vamos lá pessoal, a gente saiu de lá, apesar que tava pegando bastante carapau, a gente saiu de lá, porque os bichos estavam comendo a gente, que olha, tô todo picado, tá vambora tô mostrando teu rosto aqui, é, tá tudo picado, tá difícil pessoal, é o que eu faço pra conseguir trazer vídeo pra vocês, porque já era pra eu ter ido embora já, todo picado, muito, hoje, 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 fazia muitos anos que eu não via tanto porco, tanto porco já batendo isso que vai se batendo cuidado, o peixe, pra finalizar tá, pegou É que é bonitinho, vai. É que é bonitinho, vai. Estamos encerrando porque não dá não. Os bichos estão mordendo a gente o tempo todo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu avisei vocês, peixes menores, água fria, pelo menos começou a sair o sol. Agora a tendência é o tempo melhorar e começar a aparecer os peixes maiores. Aí eu vou trazer vídeos melhores aí para vocês. Mas hoje, como eu falei, muito mais carapau. Pegamos dois roubarinhos. Dá para ter pego muito mais carapau até. Mas fica difícil, porque os bichos vão entrando até dentro do olho da gente. E está complicado. Se vocês olharem para a Ana, vocês vão ver que ela está totalmente fechada. Só está o olho para fora e com óculos ainda. Calça, tudo, meia, tudo, luva. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mister Figute, pessoal. Mister Figute. Pisca top, top, top. Ainda mais essa pequenininha aqui ó. Para essa época do Ana assim ó. Peixe menorzinho. Ela vai fazer uma diferença na tua pescaria com certeza absoluta. Pisca de madeira, sem rata e muito bem feita. E o conjuntinho que eu falei para vocês né. Estou com a Shotokan aqui. E essa varinha da Angla aqui é muito, muito boa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós vamos embora porque não dá para continuar não. Tem muito mosquito aqui. Um abraço. Valeu pessoal. Fui. Tchau. 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 Tchau.